Desafiando os Gigantes é um filme lançado em 2016, o qual traz uma interessante história sobre o derrotado técnico do Shiloh Eagles, Grant Taylor. Diante do fracasso em diversas áreas de sua vida, o treinador toma uma medida em comum. Ele alia a religião e o esporte, decidindo incluir Deus na vida de seus atletas. Uma revolução acontece e o time começa a subir os degraus do sucesso, desafiando no final do campeonato o time mais importante do estado. De forma surpreendente, os pequenos Eagles saem vitoriosos diante dos gigantes oponentes, mostrando como a religião e a confiança em Deus podem revolucionar todas as áreas da vida. No capítulo 14 de Segundo Crônicas, encontramos novamente um duelo entre um pequeno e um gigante. O contexto apresenta o rei de Judá, Asa, ameaçado pelo rei etíope, chamado Zerá. A batalha parecia perdida, pois contra o pequeno exército de Israel, os etíopes vieram com um batalhão de um milhão de homens e trezentos carros de guerra. Diante do gigantesco desafio, Asa decidiu se apegar ao Deus de seus pais e buscar uma ajuda sobrenatural. No verso 11 encontramos uma poderosa oração registrada na Bíblia. Veja. O resultado é que Deus interveio e deu a vitória a Asa. Os inimigos gigantes se tornaram anãos diante do Deus de Israel. Que história inspiradora para nós. O Deus da Bíblia é especialista em derrotar os gigantes que se apresentam na vida de seus filhos. Isso porque nenhum desafio é grande demais para ele. Talvez hoje você esteja diante de um problema gigante e não sabe como resolvê-lo. Que tal incluir a Deus no seu planejamento e deixe Ele te ajudar a encontrar uma solução? Eu gosto do pensamento registrado no livro Ocuporto Evangelista, página 114, que diz Nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Ative as notificações. Ative as notificações. Ative as notificações. Ative as notificações.